Esse é o programa Falando de Negócios, começando aqui para todo o estado de Santa Catarina pela TV Inova SC e hoje a gente vai falar de boas práticas sustentáveis aí no seu negócio. Aliás, alguns empreendedores podem até se perguntar, mas como é que eu faço isso? Será que isso é muito caro de implantar? É um projeto complicado? Ou é só para médios ou grandes empresários? Não, a gente vai tirar essas dúvidas hoje aqui então com um time aqui de empresários, de consultores também, que vão explicar para a gente qual é o momento de você realmente, pequeno empreendedor, implantar uma prática sustentável para você ter realmente sustentabilidade financeira, mas também uma sustentabilidade social dentro do meio ambiente, com a governança também adequada para realmente o seu negócio progredir cada vez mais e crescer cada vez mais com sustentabilidade. Então a gente está trazendo aqui hoje no programa Falando de Negócios o nosso analista do SEBRAE, consultor do SEBRAE e também sócio da empresa Teia Biodiversidade e Negócios, é isso? Luiz Freitas. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Alexandre? Obrigado pela tua participação aqui hoje. Obrigado também. Valeu, obrigadão. Temos aqui também o Glauber de Oliveira da Fontoura, que é diretor executivo também da Teia Biodiversidade e Negócios. Obrigado, Glauber, tudo bem? Tudo bom, tudo certo, Alexandre. Maravilha. Aliás, vocês são sócios, né? Sim. Nessa empresa? Sim, somos. Maravilha. A empresa tem quanto tempo já, Luiz? Ela tem, ela é desde 2018. Tá, é recente então, né? É recente, é quatro anos, mas ela tem uma concepção lá de trás, ela é um objetivo de vida que se concretizou em 2018 e de lá pra cá a gente, o nosso propósito é trazer a sustentabilidade e levar a outros negócios, né? Esse é o nosso negócio. Que legal. Então o negócio de vocês já é sustentável, quer dizer, vocês praticam aquilo que vocês ensinam, né? Exato. Aquilo que vocês expõem para os demais empreendedores. E o nome é Teia porque tudo está conectado. Tanto a parte de recursos naturais, quanto a parte social, quanto a parte de governança, eles são interconectados, uma coisa não funciona sem a outra. Por isso Teia, biodiversidade, que é a base de qualquer recurso para nós vivermos, para nós termos economia. Sim. E negócios, como é que a gente toca uma economia regenerativa que não só explore recursos, mas também deixe legados positivos para outras gerações. Entendi. E Glauber, então, vocês resolveram fazer junto com o Sebrae, então, essa parceria, porque através do Sebrae, vocês conseguem, então, prestar consultorias para esses pequenos negócios, né? Ou que estão surgindo ou que já estão estabelecidos. É isso? Exato, Alexandre. Essa questão da sustentabilidade, do ESG, tem permeado aí as estratégias das grandes empresas. E a gente aqui, como Sebrae, consultores do Sebrae, a gente está ajudando a desenvolver uma estratégia para os pequenos negócios também falarem essa língua e atenderem as demandas que os grandes negócios estão exigindo cada vez mais dos pequenos. Entendi. Quer dizer, é o Environmental, é o ESG. É o Ambiental. É uma sigla em inglês, né? Environmental, que é o ambiental, depois o social e a governança. A governança. O jeito de governança. Perfeito. Que bacana. Agora, esse projeto começou quando? Que é o projeto... Na verdade, é um programa, né? É o Programa Sustentabilidade nas Empresas do Sebrae. Programa Empresas Sustentáveis. Empresas Sustentáveis. Isso. É um programa em parceria Sebrae-Governo do Estado de Santa Catarina, em que a gente desenvolveu uma metodologia de atendimento e que passa por uma fase, uma etapa de diagnóstico para compreender o negócio como ele está hoje, as práticas sustentáveis que se desenvolvem hoje e de que forma essas práticas podem ser melhoradas ou até introduzidas nas três vertentes que você colocou, tanto do social, quanto governança, quanto ambiental. Certo. Então, esse projeto começou desde o início do ano e vocês já colocaram em prática em alguma empresa desde o início do ano? Como é que foi? É, como o Luiz comentou, a gente fez todo um trabalho de desenvolver uma metodologia. E quando a gente desenvolve uma metodologia, a gente precisa testar e foi o que a gente fez em três empresas até o momento para poder fazer esses ajustes na metodologia que agora vai vir a ser lançada para todo o Estado, para todos os clientes do Sebrae. Muito em breve, peço para todos os empresários que têm interesse ficarem de olho nas redes sociais do Sebrae que isso vai aparecer em breve. Ah, bacana. Maravilha. Então, a gente vai contar os detalhes também aqui. Com certeza. Agora, como vocês começaram já com uma empresa, foi uma empresa modelo, piloto, e a gente está com esse convidado também aqui, que é o Guilherme 3, sócio-administrador da Vergo, que é uma empresa de peças para automação. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela tua participação. Aliás, você está em Blumenau, né? Blumenau. Maravilha. A tua empresa, você começou agora junto com o Sebrae, nesse projeto de sustentabilidade nas empresas, e qual era o grande problema que você via e que, por exemplo, você ainda não conseguia implantar a sustentabilidade no seu negócio? Como é que foi desde o início? Sim. A sustentabilidade, eu creio que sempre fez parte da empresa. Nós sempre tivemos essa veia de sustentabilidade em nós, porém, nunca conseguimos parar para organizar essa questão, né? Então, o programa Empresas Sustentáveis veio justamente para colocar a casa em ordem, para nos fazer enxergar melhor todos os parâmetros que nós devemos observar em relação a questão da sustentabilidade, da governança e da questão social e pôde nos dar, então, uma via um pouco mais aplanada, assim, para a gente poder, então, começar a trilhar dentro desse caminho da sustentabilidade. Que bacana. Então, vocês começaram a trabalhar junto com ele. Vocês fizeram um diagnóstico, digamos assim, né? Como é que foi esse diagnóstico, Luiz? Isso. A gente trabalhou durante três meses com o Guilherme e outras duas empresas de outros setores também e para mostrar e para testar a metodologia que a sustentabilidade é de qualquer negócio, de qualquer setor. O Guilherme, ele é do setor de automação, mas nós trabalhamos com uma empresa do setor de nanotecnologia e de outra do setor têxtil. E é bem interessante, o Guilherme até poderia contar um pouquinho para a gente, que quando a gente fala sustentabilidade, são coisas muito fora da minha realidade, são práticas muito caras ou são ações voltadas ao grande. Mas o Guilherme tem ações, por exemplo, com os colaboradores dele, as ações em relação à questão da administração financeira. Acho que você poderia comentar um pouquinho também, Guilherme. Quais são essas práticas e como que o próprio programa pode trabalhar contigo? Dentro da questão ambiental, que é o que está mais em pauta aqui ultimamente, nós fizemos algumas ações já. Uma ação básica que todo mundo pode fazer e deve fazer, não só na empresa como em casa, é a questão da separação do lixo, destinando corretamente o lixo que pode ser reciclado e o lixo que não pode, então, ver também de forma correta, fazendo a separação para a coleta seletiva. Outra ação que nós fizemos recentemente, culminando junto com o Dia da Árvore, nós demos início ao programa aqui da Vergo Sustentável, que nós temos o objetivo que em 10 anos nós vamos compensar totalmente as emissões de carbono da empresa. Então, agora, dia 24 de setembro, nós demos o pontapé inicial, fizemos o plantio de 5 árvores dentro de todos os parâmetros que são exigidos para que seja, de fato, válido isso. Então, temos o objetivo que em 2032, no máximo, nós vamos ser totalmente neutros nas nossas emissões. Poxa, que bacana, hein? Isso é um trabalho, quer dizer, que deu certo e foi em pouco tempo, três meses, basicamente? Exato. A gente teve, primeiro, uma etapa de diagnóstico. Então, o Guilherme, assim, na Vergo, e as outras empresas que também participaram da etapa piloto, começaram a enxergar a sua empresa perante aqueles indicadores ESG. E aí, então, o Guilherme, a partir desses indicadores, começou a ver como que ele estava desempenhando, como é que a empresa dele estava performando nesses indicadores. E, a partir disso, um plano de ação que a gente criou em conjunto com ele, a gente trouxe essas informações, trouxe como fazer e conectou ele com oportunidades que a gente tem, seja questões financeiras, de crédito, seja questões até, muitas vezes, de um contato com um parceiro local que pode ajudá-lo em alguma questão do plano de ação dele. A gente ajudou ele a poder começar a colocar em prática. E uma das etapas é ter um diagnóstico de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente está falando aqui de pequenos negócios medindo as suas emissões de gases de efeito estufa, que é uma das grandes problemáticas aí da economia e do planeta como um todo. Então, a partir desse diagnóstico, o Guilherme trouxe um pequeno exemplo aqui do que ele está fazendo para reduzir as emissões e até neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. E nesse ponto, Alexandre, às vezes, assim, ah, emissões de gases de efeito estufa, nós estamos falando do planeta global, são coisas grandes e a gente vê que todos nós temos contribuições em relação a isso. Desde o combustível que eu escolho para botar no carro, o consumo de energia, tudo isso afeta a sua emissão. O Guilherme conheceu a emissão dele. Ele, tendo disso, ele foi atrás e a gente ajudou no... Ele quis fazer a parte da compensação e ele foi atrás dessa articulação, ele conheceu. Mas, além de compensar, o programa, quando você olha para a sua emissão, você olha aonde estão os seus maiores gastos e as suas maiores fontes. E como a emissão está relacionada a consumo de combustível, por exemplo, o tipo do seu veículo, por exemplo, e a partir do momento que você altera isso, reduz, encontra desperdícios, reduz os desperdícios, você reduz a sua emissão, mas você também impacta na questão financeira de investimento do seu negócio, podendo direcionar esse investimento para outras áreas também do negócio. Guilherme, explica para a gente um pouquinho, por exemplo, só para o pessoal de casa entender também, você fabrica peças de automação, como é que é esse processo de fabricação? Nós somos, na verdade, distribuidores de equipamentos para automação, especializados em pneumática e vácuo e também desenvolvemos projetos dentro dessas duas linhas. Então, quando há necessidade, nós desenvolvemos o projeto e fazemos a montagem em si, a fabricação em si não é feita aqui, é toda terceirizada. Ah, entendi. Agora, além dessa questão da emissão, você também percebeu, através de todo esse projeto, de todo esse programa do SEBRAE, que você poderia também cortar custos e ser mais sustentável em outras áreas dentro da empresa? Sim, nós fizemos alguns apontamentos de possíveis áreas em que nós podíamos melhorar e ser mais eficientes na nossa operação e, com isso, por consequência, reduzir os custos. Eu tenho aqui um levantamento que foi feito, mas principalmente na questão não só de reduzir custos, mas também de poder agregar mais valor no que nós já fazemos e, com isso, ser mais lucrativo. Então, com essa consultoria, nós podemos enxergar bem isso e podemos mensurar essa questão, vendo que 80% do nosso faturamento corresponde a 20% da lucratividade e 20% do faturamento, que são itens engenheirados que nós projetamos aqui, correspondem a 80% do nosso faturamento, da nossa lucratividade. Então, isso a gente pôde enxergar e pôde, então, apontar, dar um foco naquilo que mais interessa, de fato, que é o ser sustentável financeiramente, ou seja, da lucro. Porque, se nós tivéssemos continuado naquela mesma dinâmica de somente a questão de distribuição, a nossa margem tendia a zero e, por consequência, a empresa não seria sustentável por longo prazo, financeiramente falando. Então, foi bom isso, porque nós podemos enxergar, tivemos esse panorama e podemos, então, tomar uma ação mais assertiva nessa questão de agregar mais valor no que estamos fazendo, colocar mais conhecimento e, por consequência, ser mais lucrativo. Que bacana. Quer dizer, e é esse realmente o objetivo, além de reduzir o custo, aumentar o faturamento também da empresa. É isso que o Sebrae pretende como objetivo final? É, são melhorias que podem ser colocadas em prática. Essas melhorias, elas te permitem acessar novos mercados, te permitem ter mais logividade do negócio, como o Guilherme está mencionando, e que vão gerar um lucro ali na frente. Mas a gente sempre pensa sustentabilidade como um modelo de negócio e voltado à prosperidade do negócio mesmo. Ah, que legal. E o bacana mesmo é que vocês, como já têm essa expertise, quer dizer, vocês fazem justamente na empresa de vocês aquilo que vocês ensinam, né, nas consultorias dentro do Sebrae. Eu vou querer saber um pouquinho mais das empresas que vocês também atendem, depois nós vamos conversar com o Guilherme também, como é que ele percebe esse mercado inteiro de sustentabilidade que a gente precisa explorar mais também e entender melhor, né, quer dizer, o pequeno empreendedor precisa conhecer um pouco mais disso, quer dizer, ter mais informações hoje também, mas só daqui a pouco depois do intervalo. Pode ser? Vamos fazer uma pausazinha aqui e a gente volta daqui a pouquinho falando então sobre práticas sustentáveis aqui no Falando de Negócios. Já, já. Já estamos de volta falando de negócios, né, e hoje principalmente falando das práticas sustentáveis. Isso quer dizer, como é que você, empreendedor, pode ter um negócio, né, lucrativo que esteja crescendo, mas com sustentabilidade, tanto na área ambiental e muitas vezes até os empreendedores, né, pensam assim, ah, mas eu só posso me preocupar com essa questão ambiental, os resíduos, né, que a minha empresa pode produzir, ou a questão de geração de energia, como é que eu posso ter uma geração de energia mais alternativa, né, mais sustentável. Mas, na verdade, não é só no ambiental, a gente tem também o ambiente social e a governança. E a gente está debatendo esse assunto justamente aqui com o Luiz Freitas, que é consultor do Sebrae e também sócio, né, diretor da empresa Teia Biodiversidade e Negócios, junto com o Glauber de Oliveira da Fontoura, que também é sócio diretor da mesma empresa. E ainda aqui com a gente lá de Blumenau, nós temos o Guilherme Três, que é o sócio administrador da Vergo Peças para Automação. Obrigado também você, Guilherme. Aliás, no primeiro bloco, a gente estava falando, né, dessa preocupação e a gente falou basicamente da questão ambiental, quer dizer, da redução de gases por parte da empresa dele, mas a gente estava comentando aqui que tem a questão social, que às vezes é tão importante quanto, né? Exato. Principalmente no pequeno negócio, o colaborador do pequeno negócio, ele possui um papel mais fundamental ainda do que num grande negócio, porque é ele que faz a economia girar, é ele que faz a empresa prosperar, né? Então, você ter um olhar para ele, ter estratégias para o seu colaborador são parte dos princípios de sustentabilidade e parte também de você conseguir alcançar maiores rendimentos no seu negócio. Sem dúvida. Então, vamos direto para o Guilherme lá em Blumenau. Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por exemplo, quantos funcionários você tem e qual é a tua preocupação hoje com essa questão, com esse tripé que é o ambiental, social e a governança, mais no que diz respeito ao social, aos teus colaboradores. Como é que está isso? Sim. Nós somos em cinco colaboradores aqui, além de mim, e essa preocupação é uma coisa assim constante, que coloca para mim que a empresa tem que melhorar sempre, em todos os aspectos, inclusive nessa questão da relação em si, do que a gente oferece aos nossos colaboradores. Por exemplo, embora tenha uma estrutura pequena, mas a gente procura oferecer boas condições de trabalho, né? Aqui, por exemplo, dentro aqui nós temos uma área de descanso, onde o pessoal tem os pufos, uma área bem legal, onde o pessoal senta lá, descansa, tem livros, pode ler à vontade, pode pegar o livro e levar para casa, pode pegar o livro e ficar para si e trocar se quiser, ou deixar um outro livro ali. Então, um pequeno exemplo de uma área que a gente fez ali bem tranquilo. É o estilo Google, né? Estilo Google, Pixa, aquela coisa. Dá um ambiente bacana para trabalhar. Isso. E outros benefícios que nós oferecemos, por exemplo, é 50% do plano de saúde, 50% de um curso que a pessoa queira fazer, um curso de especialização, e a gente procura desenvolver muito aqui dentro. Então, nós temos como exemplo, por exemplo, um colaborador que começou com o estagiário, que vai fazer seis anos conosco aqui, e hoje ele é um projetista e tal. Então, teve todo o desenvolvimento desde o início aqui conosco. Foi, teve assim, um crescimento profissional bem legal. E esse programa de sustentabilidade nas empresas, né? Do SEBRAE, você fez durante três meses. Você continua sendo observado também? A empresa, geralmente acontece isso, né? Quer dizer, a empresa continuar sendo observada para ver se está no caminho certo, é isso? Isso. A gente tem conversado bastante após essa primeira etapa. Ele participou do piloto. Então, foi onde a gente estava ajustando a metodologia do programa, né? E faz bastante sentido a gente acompanhar ele para ver o que ele vai pegar daquele plano de ação e realmente conseguir executar. A gente está vendo algumas ações como essas internas, né? Mas, Guilherme, se tu puder comentar das ações externas, né? Que tu está se posicionando na região que tu trabalhas, na região que tu opera. Como é que tem sido isso, né? Para esse papel de liderança na comunidade, né? Sim, sim. É, isso, claro, começa internamente, né? Nas ações internas, né? Fazendo boas ações com os nossos colaboradores. Por exemplo, em uma das ações internas, nós distribuímos lucro. Todo o nosso demonstrativo é aberto. A gente mostra o demonstrativo financeiro para os colaboradores. Eles acompanham mês a mês. Está sabendo se a empresa está dando resultado ou não. E se chegam a uma meta de resultado, eles têm uma boa participação nisso. Entendi. Em relação às ações externas, por exemplo, nós temos... Eu participei agora, faz duas semanas, do programa Novos Caminhos, do SEBRAE também. O SEBRAE, na verdade, é da FIESC, em conjunto com o Tribunal de Justiça, que é fomentado pela Junior Equipment. Então, isso é um voluntariado para jovens em situação vulnerável, onde nós ensinamos ali como eles devem se portar no primeiro emprego, como devem... o que devem fazer para chegar no primeiro emprego. São várias ações, assim, bem interessantes. E eu fiquei realmente bem encantado com esse projeto. Assim, foi muito legal. Eu acho que eu saí de lá aprendendo mais do que os jovens. Eu imagino, porque a empresa não é só para o dono. Você está produzindo para fora, quer dizer, você ajuda você e a sua família a crescer, a prosperar, mas ajuda os colaboradores e ajuda a comunidade inteira. Quer dizer, não adianta só a gente pensar na gente. É, mas na lógica do pequeno negócio, na sustentabilidade, o primeiro é o olhar para dentro. Quanto a gente precisa olhar e o quanto isso representa em benefícios ali na frente da operação. Mas um segundo passo, a partir do momento que você começa a amadurecer, a consolidar as suas estratégias internas, você pode olhar para o externo. E o que o Guilherme está colocando é um exemplo do olhar para o externo. Mas existem outras coisas que você está inserido numa comunidade, aquela comunidade tem algumas problemáticas. E você estar inserido nessas discussões também é o olhar para fora. E quando a gente está falando também do pequeno negócio, são poucos colaboradores, mas eles geralmente estão muito próximos também do local de operação da empresa. E eles integram essa comunidade e você estar inserido nessas discussões, você também está desenvolvendo um senso de colaboração social dentro da empresa. Sem dúvida. Agora, antes até de a gente falar um pouquinho mais sobre a questão prática, porque o empreendedor que está em casa, ele quer saber, tá, mas como é que eu faço esse plano aí? Como é que eu vou implantar isso na prática? É difícil, eu tenho que desembolsar alguma coisa? Como é que eu faço esse treinamento? Enfim. Mas já já vamos chegar nisso daí. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, Glauber, que vocês, como uma empresa, vocês já fazem isso, vocês têm outros clientes em várias partes do Brasil, né? Em que setores, por exemplo, vocês também atuam e que também têm essa preocupação com a sustentabilidade? Legal. Acho que a gente tem vários setores que a gente vem atendendo, mas eu posso destacar aqui principalmente o setor de energia. Certo. O setor, então, de produção de energia, de geração de energia no Brasil é algo que está crescendo cada vez mais, né? Então, energias limpas e renováveis, né? Eólica, solar, biomassa, a própria hidráulica. A gente também tem clientes aí na área da tecnologia da informação. Então, as empresas aí de TI começando também a trabalhar essa questão interna. Por quê? Porque eles têm colaboradores extremamente conectados com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. E o caminho, a tendência é que a gente tenha uma economia, um desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem principalmente clientes nessas áreas, assim como a gente também tem clientes de setores um pouco mais polêmicos com o próprio setor de plástico, né? Embalagens plásticas. Como que a gente vai botar o SG no setor de plásticos, né? A gente tem um material maravilhoso para usar para várias coisas, mas a gente tem que saber como usar isso. É possível? Possível, com certeza. Quer dizer, o empreendedor que está lá e diz, ó, opa, me identifiquei porque eu tenho uma pequena fábrica aqui de plástico e tal, como é que eu atuo nisso? É possível também? Não é nem uma questão de ser possível, é a única saída. É a única saída. Nós só temos um planeta, nós precisamos cuidar dele e o planeta, ele funciona com a nossa economia, com o nosso bem de vida, todos nós gostamos de conforto, todos nós temos bens de consumo, mas como a gente produzir e como a gente consumir de uma maneira que a gente não precise destruir, mas a gente possa conviver com isso e até gerar impactos positivos. Entendi. Agora, ô Guilherme, você quando entrou nesse projeto, você entrou como um projeto piloto, né? Para começar, mas você foi convidado, você procurou algo no Sebrae, como é que foi, hein? Nós já temos uma relação com o Sebrae de longa data, né? Nós, desde o início da empresa, a empresa completa 10 anos, agora em novembro, nós já tínhamos um vínculo bem grande com o Sebrae, com proximidade, e eu acho que, acredito que por essa proximidade, nós fomos indicados para participar desse projeto piloto. É, como sendo uma empresa aqui de Blumenau que já estava bem engajada nas ações do Sebrae. E de 0 a 10 esse programa piloto, quanto que você dá? Nota 10. Opa! Agora, então assim, ó, Luiz e Glauber, eu gostaria que você falasse agora para o nosso telespectador, como é que o empreendedor pode participar desse programa, para que ele realmente possa implantar, e se realmente é difícil, é fácil, como é que é? Então, o programa, ele se chama Empresas Sustentáveis, como a gente já mencionou, ele consta, são 80 horas de consultoria, essas 80 horas não são 80 horas na empresa, então tem um trabalho de conversa com o empresário, e um trabalho mais de escritório, digamos assim, do consultor, de sistematização, em que uma primeira etapa a gente entende o perfil atual, em termos de diagnóstico, de sustentabilidade, em termos de indicadores, e quando a gente fala em indicadores, não são indicadores de totais atendimentos, mas indicadores também sugestivos para que ações você possa implementar, que não existe uma receita única para todas as empresas, mas o que faz sentido para o seu negócio e o que você pode implementar. Conhecendo isso, você conhece também a sua emissão de gás de efeito estufa, a partir dessa etapa, a gente vai para uma etapa de planejamento de ações, então, que inovações, que melhorias podem ser colocadas para a gente atender aquilo que faz sentido para o negócio, e melhorar o seu desempenho e sustentabilidade, e aí, até o Guilherme já está nessa fase, é para colocar em prática o que eu preciso, preciso de suporte financeiro, acesso a crédito, a gente consegue fazer uma mediação também entre o operador de crédito, para que consiga linhas diferenciadas, atrativas, por conta, justamente, dos benefícios em sustentabilidade. Então, quem tiver interesse, fique ligado na rede social do SEBRAE, nos próximos dias, e no máximo em algumas semanas, estaremos com novidades, lançando o link de cadastro, é um programa, SEBRAE, Governo do Estado, então, ele é 100% subsidiado para os primeiros, não tem como atender a todos, mas é um início de sustentabilidade, e aí, eu deixo até para o Glauber falar um pouquinho sobre o Sustentcast, né, Glauber, que é como a gente pode atender um maior número de empresas. Ah, é tipo um podcast dentro desse programa de sustentabilidade que o sistema oferece. Isso, isso, dentro do Empresas Sustentáveis, nós temos um podcast que é o Sustentcast. Que legal. Ele está dentro do YouTube, no canal do SEBRAE Santa Catarina. E a ideia desse podcast é exatamente desmistificar um pouco do que a gente está falando aqui hoje, desmistificar um pouco do tema, né, ligado à sustentabilidade, como fazer, que modelos de negócio, que cases que eu posso me inspirar para poder botar para dentro do meu negócio, né. Então, a ideia é essa, dentro desse espaço, onde a gente leva o Guilherme já foi lá, e também a gente está levando outras empresas que são modelos aí que podem ajudar os outros pequenos negócios a implantarem essas ações. E nessas primeiras semanas, vocês fazem uma seleção, então, é feita uma seleção, quer dizer, o empreendedor se inscreve no programa e é feita uma seleção. Ou como é que funciona? Para o programa, é feita uma seleção porque, num primeiro momento, são ME e EPP. Então, microempresário e empresário de pequeno porte. Certo. Então, vai ser compreendido um pouco o nível de status que ele está de maturidade e aí sim parte para a parte da assessoria propriamente de... para a implementação mesmo. Isso. Ô, Guilherme, você avaliando agora, qual foi o grande diferencial que você encontrou nesse programa e que te fez realmente dar um estalo e perceber, assim, que, poxa, realmente eu precisava disso? Eu acredito que, principalmente, nos fazer enxergar, né? Não só a importância que isso nós já víamos, mas nos ampliou a vista disso, mas é principalmente essa questão de ampliar, assim, a nossa visão em relação a isso, sabe? De ver a importância que isso gera, não só para a questão... Porque quando a gente fala em sustentabilidade, muita gente pensa só na questão ambiental. Mas a sustentabilidade é tornar o negócio sustentável, tornar o negócio longevo, né? Sim. Ou seja, de longo prazo. Então, isso nos fez enxergar várias questões, vamos dizer assim, fatiadas, divididas, né? Tanto a questão de como que nós agimos no mercado, como que a empresa interage com os clientes, tudo isso, nós podemos passar um pente fino e, a partir disso, então, enxergar essas oportunidades e desafios que nós temos e que precisamos melhorar. Perfeito. Maravilha. Olha, Guilherme 3, esse foi o Guilherme 3, sócio-administrador da Verbo Peças para Autobação, falando diretamente de Blumenau com a gente, que participou, então, desse projeto piloto, né? Aqui do Sebrae. Obrigado, Guilherme, pela tua participação. Sucesso para você aí, hein? Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer ao Sebrae, aos parceiros aí, foi de grande valia. Sucesso para os próximos programas aí também. Maravilha. Obrigadão, Guilherme. Luiz, muito obrigado também, você que é consultor do Sebrae, sócio-proprietário também da TEIA Biodiversidade Negócios, junto com o Glauber de Oliveira da Fontoura. Obrigado mesmo. Acho que o público de casa, né, que é empreendedor, tem que entender um pouco mais e buscar o Sebrae para poder tornar os seus negócios sustentáveis, né? Exato. Obrigado, Alexandre, obrigado pela oportunidade. E o último recado é, sustentabilidade não é um mito, vamos trazer para o seu negócio e fazer disso um diferencial de mercado. Um pilar mesmo, né? Obrigado, Glauber, também. Perfeito, muito obrigado. Faço das palavras do Luiz a mim, né? Muito obrigado, a gente fica à disposição e estamos aí para ajudar. Show. Maravilha. Eu espero que você de casa também tenha aproveitado essas informações aqui com o Guilherme, com o Luiz e com o Glauber. Um grande abraço para você e até o próximo Falando de Negócios aqui na TV Innova SC. É isso aí. Sextran. Aussi. A أوço. A continuação. Apanhead. V Air. A olsa. Alusive. Aifornia. Download. A análise.